Estamos sempre preparadíssimos para entrar no palco. Olá, boa noite. O nome é maravilhoso. Eu ia perguntar o nome, mas acho que já vi os quartinetes. Exatamente, os quartinetes. Grande instrumento. Bem-vindos ao God Talent. Obrigado. O que é que vos traz cá? Nós vimos cá ao God Talent para demonstrar o nosso talento. E o talento que nós temos é vivermos a música com alma, com intensidade, com paixão. Foi a amizade que fez com que este conjunto de pessoas se juntassem na formação atual dos quartinetes. Há uma motivação extra para prescindir de um pouco de tempo de cada dia para podermos estar nos ensaios, convivermos uns com os outros e, entre aspas, aturarmos-nos um bocadinho. Mas o que nós trazemos aqui não é jazz, não é música erudita. Trazemos aqui boa energia para vos passar. Muito curiosa. O palco é vossos. Obrigado. Os quartinetes, divirtam-se. Eu adoro que eu me respondo aqui. É lindo, pois é. Eu adoro que eu me respondo aqui. 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 Olha, eu dividi muito. Acho que é uma ideia muito boa vocês porem música contemporânea ao serviço de um instrumento que realmente não está associado de todo a este género de música. Eu acho que isto faltava não sei, um teclado, se calhar uma base melódica, harmónica que vos pudesse apoiar ainda um bocadinho mais. Mas a ideia é ótima, o nome também, vocês têm muito boa energia. Acho que foi um bom momento aqui no Got Talent Portugal. Muito obrigado, nós queríamos mesmo passar uma boa energia. Tochas. Divertidos, diferentes, boa onda, grande nome. É pá. Check, 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 check. Divertinho. Parabéns. Muito obrigado. Manel. Eu se calhar vou testar um bocadinho. Eu acho que isto é uma boa ideia que não funciona assim. Esta coisa da pop music para este tipo de instrumentação, é pá, a mim não me atraiu nada. falta por trás cama para isto. Estás a dizer? Olha, para mim eu lamento imenso. A ideia é boa, mas não funcionou. Obrigado. Eu senti muito a mudança do ritmo ao longo da vossa atuação. A música começou muito viva, de repente foi ficando mais lenta, depois voltou a acelerar, depois não houve, a bateria não esteve sempre no mesmo ritmo. Acho que pode ter a ver com nervos, falta de ensaios também. Eu acho que isto, bem ensaiado, pode ser uma grande ideia. Eu acho que vocês gostam disto, vocês devem ensaiar para se tornarem melhores, porque a ideia é muito boa. Muito obrigado. E nós agradecemos os comentários, porque nos vão ajudar certamente a crescer, a melhorar e a evoluir. E é para isso também que nós estamos aqui, para mostrar o talento, mas também para evoluirmos e aprendermos com os vossos comentários. Exatamente. Obrigada. Ok, vamos votar. Começo eu, o meu voto é sim. Obrigado. Cuca. O meu voto é não. Obrigado. Toshers. O meu voto é sim. Obrigado. Ai. O meu voto é não. Obrigado. Muito obrigada a todos os fórums. Obrigada. Muito obrigada. It doesn't matter who to fall away.